Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal Receitas e Dicas da Lene, tá? Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, meu nome é Lene, sou de Pernambuco e estou mandando um beijo e um abraço para vocês aí que faz parte do meu canal. E você que ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa seu like ao assistir esse vídeo, tá? Compartilhe para que o YouTube possa mandar aí para todas as pessoas. Olha que sonho, todas as pessoas, né? É porque eu tenho um sonho em crescer aqui no YouTube e eu estou me esforçando, estou fazendo coisas maravilhosas, receitas deliciosas para vocês. O vídeo de hoje é bolo de noiva. Vamos começar aqui pelo açúcar. Gente, eu vou colocar duas xícaras de açúcar porque eu vou colocar meia caixa de leite condensado, tá? Então, na verdade, são uma xícara e meia de açúcar. Para poder eu bater o ovo e a margarina. Pronto. Vou colocar aqui o chocolate. Aqui tem 150 gramas de chocolate mais uma xícara e meia de açúcar. E agora, vamos colocar 5 ovos inteiros, tá gente? 5 ovos com as gemas e a clara. E aqui vamos colocar 250 gramas de margarina. Tá aqui temperatura ambiente, tá? Porque eu tirei logo cedo da geladeira. E vamos misturar essa massa. Gente, eu tenho a batedeira, porém eu não gosto de usar a batedeira. Eu prefiro fazer minhas massas na mão mesmo. Olha como a massa vai ficando bonita. Olha como a massa vai ficando bonita. Gente, eu já misturei toda essa primeira parte. Olha como a massa vai ficando fofinha. Aí agora eu vou colocando aqui a farinha de trigo. São 500 gramas de farinha de trigo. E eu vou alternando aqui 150 gramas de coca e 150 gramas de vinho. Vou colocando aqui e misturando. Aqui eu vou colocando e vou misturando. Lembrando que a massa, fruta cristalizada, eu deixei de molho ontem na geladeira com 150... 150 não, gente. Eu coloquei. Eu já vou mostrar aqui a vocês, tá? Deixa eu me concentrar aqui nessa misturinha deliciosa aqui. Olha como a massa. Já levei meu forno aqui pra esquentar. Olha que massa bonita. Coloca... Sempre acrescentando aqui, ó. Um pouco da massa. Coloca mais um pouco do vinho. Um pouco da coca-cola. Lembrando que não pode ficar muito... Muito mole. Porque ainda vem aquela misturinha aqui do que eu chamo de recheio. Essa farinha de trigo, ela é uma farinha de trigo fina. Onde... Ela já vem com fermento, tá? Olha que bonita essa massa, gente. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Isso melhor. Isso aqui. Olha essa massa desse bolo. Pronto. Já acrescentei aqui. Agora... Vou... Passar no quificador. Passas sem caroços. Quer dizer, ameixa sem caroço. Frutas cristalizadas. E... Passas. Vou bater aqui e já volto. Essa mistura aqui, eu deixei ontem na geladeira. Com 300 ml de vinho. É o vinho... Na verdade, eu não achei o Moscatel. Ele é o antigo, né, gente? Que é o original. Que é esse aqui, ó. Eu tô usando esse. Tá vendo? Pronto. Tô usando esse aqui, o original. Ele é maravilhoso esse vinho. E usei também a mesma quantidade aqui, de 300 ml de coca. Gente, eu já batei aqui a misturinha, né? Pra fazer o creme e vou acrescentar aqui. Olha que bonito esse creme de ameixa. Passas sem caroço. E... Frutas cristalizadas. Agora, vamos misturar. O forno já está esquentando. Nossa Senhora, olha que massa. Deliciosa. Tá linda, gente. Lindíssima. Agora, pra o dia das mães, esse bolo. Eu vou colocar o resto do docinho. Ainda ficou aqui, ó. Pronto. Não. Isso é coisa de outro tempo. De outro mundo, gente. Olha isso. Gente, pra ficar mais gostoso. Olha mesmo. Pra ficar mais gostoso. Eu vou colocar aqui, ó. Meia caixinha de leite condensado. Esse bolo vai ficar divino. Bora rascar pra não perder nada, né, gente? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Raspa, raspa, raspa. Porque realmente, a cerveja tá tão cara pra ir pro... De ralo abaixo. De piar abaixo. Né? Olha essa mistura. Olha essa massa desse bolo. A receitinha completa vai tá aqui, ó. A quantidade que eu tô usando. Tá tudo aqui nesse vídeo, tá, gente? Na descrição desse vídeo. Olha que massa deliciosa. Pronto. Eu agora vou botar na forma. E mostro pra vocês. Gente, a forma que eu tô usando é essa. Ó. Já coloquei aqui, ó. Tá? E... Eu não lembro muito bem o tamanho dela, mas é esse tamanho aqui. Então, assim que tiver pronto. Ó, eu gosto de fazer isso pra ele ficar bem justinho lá dentro, bem arrumadinho embaixo. Então, assim que tiver pronto, eu mostro pra vocês. Até já. Até já. Oi, gente. Voltando aqui com o resultado do bolo. Ó, já coloquei aqui em cima desse prato, né? É um prato de bolo. Mostrando aqui esse outro que deu pra fazer também. E vamos pra o que interessa. Eu já virei, ó. Eu virei a forma aqui em cima. E vamos desenfornar. Desenfornar. Ó. Que bolo lindo, gente. Que bolo maravilhoso. Como vocês estão vendo aí, ó. Bem fofinho. Ó. Esse bolo, ele ficou divino. O recheio dele tá maravilhoso. Deixa eu baixar mais aqui. Ou melhor levantar. Ele tá todo recheadinho com aquele doce que eu fiz. Tá bom? E espero que vocês gostem, gente. Como o bolo tá fofo. Amanhã é que eu vou fazer a cobertura dele, tá, gente? Porque eu tô saindo agora pra trabalhar. E a cobertura vai ser um glacê. Vou gravar também em outro vídeo aqui. Mostrando pra vocês o passo a passo. E assim que esse tiver todo coberto já. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse bolo. Tá bom? É até bom porque dá o tempo dele esfriar. Bem friozinho mesmo. Pra eu poder botar a cobertura. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal. Deixe seu like, tá? E venha curtir aqui o canal Receitas e Dicas da Lene. Tá? Esse aqui, ó. Foi que a massa sobrou. E eu fiz. Resolvi fazer esse pra não perder a massa. Ó. Tá todo soltinho aqui. Tá vendo, gente? Olha que gostosura esse bolo. O cheiro. Vocês já imaginam, né? Quem já conhece o gosto e o cheiro do bolo de noiva. Vocês podem imaginar aqui como que está esse cheiro aqui nessa casa. Tá? A cozinha do Receitas e Dicas está perfumada com o aroma desse bolo aqui. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijos. Pois, gente. Voltando aqui com o resultado do bolo já confeitado. Olha isso. A cobertura feitinha. Tá vendo? Eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês como foi que ficou. Ó, céus. Vamos lá. Ó. Vou afastar mais um pouco aqui. E vamos ver agora, né, gente? Olha esse bolo. Olha isso, gente. Olha isso. Que delícia. Ó. Olha isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu botar ele mais pra cá, porque eu vou tirar... Essa foto vai ser a foto de capa, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu colocar aqui no prato. Deixa eu colocar aqui com carinho no prato. Que eu quero cortar ele com o gafo. Pra vocês verem como que ficou. Deixa eu baixar mais aqui. Pra vocês terem noção de como ficou. Delícia. Vou mostrar aqui. Olha como ele ficou fofinho. Tá bem molhadinho dentro. Ó. Olha isso, gente. Olha a situação desse bolo, pessoal. Delicioso. E olha essa cobertura. Olha essa cobertura. Quero deixar um beijo grande aqui pra vocês, tá? Se inscreva no meu canal, gente. Deixe seu like. Compartilhe meus vídeos, tá bom? E assim que vocês assistirem meus vídeos, gente, deixa aquele like pra ajudar o canal. Às vezes a gente pede, mas realmente é pro canal da gente crescer mais, tá? E a nossa receita chegar a mais gente, né? Então aí, ó. Fica aí o resultado desse bolo delicioso. É um bolo de noiva, tá bom? E beijo pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Tchau. 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 Tchau.